Pelo amor de Deus, é, assunto delicado, Letícia, por favor, não fala mais disso, tá bom? Ó, ô Bárbara, tem uma outra questão, essa é ainda mais delicada, porque lembra da Manny? Não sei se a senhora lembra da Manny, que era aquela moça que durante um tempo foi casada, daí depois virou namorada, e aí no final era ficante, do Davi, é, ficante, né, a gente vai na praia, chupa um sorvete, olha o horizonte e tal, então até queria saber o que ela acha da privatização, ela que frequentava a praia com o Davi, segundo ele, pra tomar sorvete, mas ô Bárbara Sarini, é o seguinte, ela e o Davi vão se reencontrar, estão prestes a se reencontrar, sob o olhar, é, é, cuidadoso de Lucas Pazin, no São João da Thaia, ontem a Manny fez um suspense antes de revelar para onde estava indo viajar, a ex-namorada, putz, me lembrei agora de um vídeo da Camila Frenda, cara, por favor, ô Letícia, eu não sei se é pedir demais agora no meio do caos, mas seria muito bom a gente mostrar o vídeo da Camila Frenda, sobre esse assunto, é o mais recente dela se maquiando e falando sobre isso, de pessoas que fazem suspense antes de revelar para onde estão indo viajar, a ex-namorada do Davi fez uma enquete perguntando para os seguidores, se ela iria para Fortaleza, Recife ou São Luís, depois ela postou que era um festejo regional bem marcante no Nordeste, Manny, acabou perdendo o voo, ficou fazendo tanto suspense que perdeu o voo, faltou seriedade, Manny, vamos focar aí no que interessa, né, que é, pô, fazer o check-in, né, chegar na hora, não, ficar fazendo enquete, pra onde eu vou, pra onde eu vou, tá que me voo, tá bom, Aí, ô Bárbara, hoje, aí, 6 e 6 da manhã, gostei da precisão, ela postou um vídeo em Barreirinha, com a legenda, recebida, com esse sol maravilhoso, desejando bom dia, agora, minutos antes de entrarmos ao vivo, ela postou mais um vídeo, já no São João da Thais, vamos ver. Depois de quase 5 horas de espera, graças a Deus deu certo, que vamos embarcar agora, e vamos ficar mais 6 horas lá esperando, mas, no final, deu tudo certo. Não é não, meu amigo? A gente tá aqui com fome, mas, no final... A vida do crente não é fácil, não, viu, vocês não têm ideia, o corre que tá sendo pra gente conseguir embarcar, mas bora. Nós conseguimos. Bora, bora, bora. Boa, então, tá todo mundo muito animado com esse encontro, porque eu acho que vai ser a primeira vez, desde o documentário do Globoplay, não sei se a senhora lembra, que foi uma frustração, foi o maracanazo do GL de Show, foi o 7x1 do GL de Show, foi uma tristeza muito grande, porque todo mundo tava esperando, não, Davi e a Mani, eles conversaram pro documentário. Conversaram, é verdade. Mas num lapso de respeito à privacidade de quem acabou de sair de um reality show, a Globo falou, não, deixa os meninos conversarem. A gente só viu um abraço pra Juruca, né? Era assim. Porra, porra, é uma baixaria o que aconteceu nesse documentário. Então, agora, nós vamos ter um encontro dos dois numa festa, num evento, num petit comité. Então, vai estar lá o Davi, vai estar lá a Mani, ladeados por Milton Cunha, por Débora Seco, por seus ex-colegas Beatriz, Matheus e Isabelle, e o principal, por Lucas Pazin. Estáis animada pra esse reencontro, Bárbara Sá? Eu tô, porque a gente gosta da fofoca, né? A gente gosta de ficar especulando, de falar dos detalhes. Pode até ser que não role exatamente uma conversa, que eles se cumprimentem, mas o Pazin vai estar lá pra observar esses detalhes. Eles se olharam, teve fofoca, quando um passou, o outro cochichou com um amigo. É isso que a gente quer saber. Então, eu tô bem animada. Como que eles vão se cumprimentar? Vão dar aquele, sabe? Vão dar aquele beijo na bochecha que escapole aqui, ó. Que escapole aqui. Vão ficar com saudade de um tempo de outrora? O Davi vai revelar que ainda está apaixonado pela mãe? A galera deve estar numa empolgação muito grande pra esse reencontro. Eu tenho a impressão que os fãs do Davi não gostam muito da mãe. Não sei se a senhora já percebeu isso nas redes sociais. Mas eu que sou um cara, acima de tudo, um romântico, inveterado, eu acredito no amor, Bárbara Sarina. Eu espero que os dois façam pelo menos as pazes. O que eles possam ter ali. Depois de tudo que eles construíram ali, né? Pô, primeiro como casal, depois como namorados, depois como ficantes, e agora como inimigos, eu espero que pelo menos eles voltem a ser amigos, Bárbara Sarina. Eu tô um pouco surpresa com você, Chico, porque você sempre disse que era do time da Balbúrdia. E aí você torcendo pra isso, pra paz? Eu tô torcendo é pro Davi ficar com outra lá no São João da Thaia, a gente comentar sobre isso aqui, a mãe ele surgir com outra na frente do Davi, todo mundo começar uma grande discussão. É isso que eu tô torcendo. Eu quero que a fila ande pra ambos. É. Não, não, eu não. Eu não. Eu espero que a fila volte. Eu espero que os dois façam as pazes, que tudo deve ser. Role um remember. Eu queria um remember. no São João da Thaia. É a minha expectativa. Claro, se for do desejo de ambos, né? Se for do desejo de alguém. Oi, o que fala? Então, é que... Eu não sei se eu poderia falar agora. Eu vou só jogar e se você quiser, você fala. Mas é que talvez o remember fique difícil, né? Por causa dos quartos. Meu Deus do céu. Tem essa, tem essa. Nós vamos revelar com quem a Manny está hospedada no São João da Thaia. Muita gente vai ficar chocada. Eu, quando o Pazinho contou pra gente, eu fiquei em choque. Mas a gente estava falando do mistério que a Manny fez, né? Que ontem ela fez um suspense. Ela fez enquete perguntando pros seguidores se ia pra Fortaleza, Recife, eu sou Luiz. E aí a gente lembrou aqui de um vídeo da Camila Frender, que está viralizando agora nas redes sociais. A Camila Frender é a apresentadora do maior podcast, o melhor podcast do Brasil, o É Nóia Minha. E aí ela fez esse videozinho aí maravilhoso. Vamos assistir. Sabe quando a influenciadora fica brincando de adivinhação com a gente? Mostrando a mala. Pra onde será que eu vou viajar? Eu não sei. Você vai me contar? Então, pra mim. Quem será que eu vou encontrar? Não sei, gata. Encontra aí. Aí outro dia teve uma que ficou Ah, na terça-feira vou lançar um projeto. Fiquem ligados. Se quiser lançar na quarta, não tem nada a ver com isso. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Não, né? Provavelmente. Então eu vou gastar. Não é? Sua intenção não é que eu gaste? Então, não tenho curiosidade. Fica aquela coisa. Ah, eu queria muito poder contar. Mas a gente queria muito saber. Pra mim. Se tiver conto, se não tiver no teu momento, guarda pra ti. É uma... É. Sensacional esse vídeo. E ficou fazendo tanto... Ela não estava falando especificamente da Manny, lógico. Mas a Manny fez tanto suspense que perdeu o voo. Então, cabe aos influenciadores, ainda mais os novatos, tomarem um pouco mais de cuidado com o excesso de suspense, porque pode acabar perdendo a hora, né? Ô, Bárbara, sai de perigo isso. É, você se perde ali nos stories, né? E fora que tem o povo que fica com inveja, né, Chico? Falam sobre isso. Olha, se você ficar postando que você vai fazer uma coisa muito legal, atrai uma energia negativa, acaba não rolando. O que também explica o atraso da Manny, né? Ficou falando, ficou jogando tanto pro vento, que, ó, pessoal, tem muita gente maldosa na internet. Tem que tomar cuidado, né? Tá bom. Ô, Bárbara, com quem a Manny vai ficar hospedada no São João da Thay? A resposta vai chocar o Brasil. Por favor, conta pra gente. Com a Camila Moura, ex do Buda. Meu Deus. Não pode ser. É o encontro das ex, né? Agora eu fico imaginando o assunto desse quarto, Chico. O que elas vão falar mal deles ali? Cara, e é um... Enfim, porra, é um cast... Primeiro lugar que é um cast maravilhoso da Thaynara OG, né? Thaynara OG que organiza esse evento lá. É um negócio extraordinário. Só esse elenco já é maravilhoso. Ainda colocar no mesmo quarto a ex do Davi e a ex do Buda... É, porra, é brilhante. É brilhante. Eu realmente... Pô, o que vai ter de gente de orelha vermelha, né? Quando fala muito, não fica com a orelha meio vermelha, assim? Né? Eu acho, assim, que... E as duas têm muitos motivos pra falar dos dois ao mesmo tempo. Não que elas vão falar só sobre os caras, né? Elas têm muitas outras coisas pra falar. São duas influenciadoras de sucesso. Estão nos píncaros da glória agora, né? As duas fizeram mais... Até podem se dar dicas, né? De como lidar nesse período. É melhor não. É melhor não. Acho que elas precisam ouvir dicas de outras pessoas. Mas... Já que elas estão lá, conversa com a Thaynara. Conversa com outras pessoas lá, um pouco mais e tal. Mas as duas, ô Bárbara Sarin, Camila e Mani, fizeram muito mais publi e estão fazendo muito mais presença que 70% do elenco do BBB24. Fácil, tranquilo. Chamaram o Maicon pro São João da Thayn? Acho que o Maicon tá nos 30%, né? Que não foi. Pois é. Pois é. Então, essa é a questão, tá me entendendo? Mas é legal. Boa ideia de hospedar as duas juntas, né? Sim, achei ótima. Eu espero que o Pazin já arranje um copo pra poder ficar ouvindo as conversas. Sei lá, trazer mais fofocas disso, né? Eu sei que o Pazin tá com uma missão muito forte aí, né? Porque ele tem que... É muita gente pra ele observar. É muita fofoca pra acompanhar. Mas eu acho que essa parte aí de Mani, de Camila Moura, de Davi, é o que mais interessa pra todo mundo. É o assunto do momento. O assunto do momento, eu não sei. Mas é, com certeza. É o assunto do Central Splash, Chico. Todos os dias, qual que é a nossa thumb? Davi? A senhora tem toda a razão. A senhora tem toda a razão. Foi um lapso meu. Vamos ver. Vamos ver. Um copo. Vamos ver. É pra ouvir. Atrás da porta. Assim, né? É, tô ligado. Tânia Romal. A Mani precisa de ADM. É, precisa de ADM. Porque ela fica lá postando ela mesma e acaba se atrasando no voo, né? Não pega bem. Não pega bem perder voo. Eu lembro que durante o BBB, a Camila Moura perdeu um voo também. É importante ficar esperto com isso aí, que acaba queimando o filme, né? Eu amei. Dá pra colocar o outro superchat aqui, do Tetal Bolado? Que ele mandou bem aqui. Ele tá esperando. Vai ter sincerão no São João da Thaia? É o superchat do... Cara, maravilhoso. Aí, ó. Pô, tinha que ter. Ontem foi segunda, pô. Ia ser bom. Ia ser bom. Eu não sei. 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 Tchau.